Oi minha gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal que eu amo, vocês também amam, mas eu amo muito, que é um vídeo de recebidos da Shein. Todo mês nós temos aqui um vídeo como esse, então se você tá chegando por aqui agora, já se inscreva aqui no canal pra não perder também os próximos vídeos. Eu sempre trago aqui as minhas escolhas e falo aqui a realidade sobre o que eu achei de cada peça. Lembrando que eu tenho cupom de desconto lá, tá bom? Então vai estar passando aqui pra vocês. Já adianto pra vocês que é melhor que qualquer desconto que o próprio aplicativo te oferece, tá bom? Dessa vez os pedidos chegaram aqui com menos de 15 dias, foi muito rápido, só tem um pacote que ficou preso lá em Curitiba, eu tô achando que vai ser taxado. Mas esse pacote é do meu esposo, né? Eu sempre peço também coisa pra ele lá. Dois tênis, e eu acredito que seja por conta do volume, então eu acho que vai ser taxado. Mas como já chegou as minhas peças, eu vou mostrar assim mesmo. E aqui estão meus pacotinhos desse mês. E vamos de primeiro pacote. Pra quem assistiu o vídeo de looks no provador, na C&A e na Marisa, vai lembrar que eu provei uma calça de couro nesse estilo aqui. E eu falei pra vocês lá no vídeo que eu iria procurar no Shein e iria pedir no meu próximo recebido. E aqui está. Eu achei uma calça super parecida, gente. Eu amo peça de couro. Quem já assiste esses vídeos aqui sabe que eu já pedi várias peças de couro fake, né? E essa daqui é uma calça jogger. Ela tem esse elástico aqui, ó, na cintura. E esse cordãozinho aqui que ajusta. E ela é uma calça jogger cargo. Que tá muito, muito em alta, né? Esses bolsos assim nas laterais das calças, de camisas, enfim. Ela tem um bolso em cada perna. E aqui embaixo ela é assim. Eu amei demais o material. É muito bom. E não veio com aquele cheirinho forte de peça de couro. Que às vezes vem lá da China. Eu pedi um tamanho L pra não correr o risco de vir e ficar muito apertado. Essa daqui ficou o tamanho ideal. Ficou muito confortável. A calça que parecia com essa daqui tava R$259,00, R$256,00. Uma coisa assim. Então compensa muito, tá? Já vou mostrar aqui pra vocês também um acessório que eu sempre tenho pedido aqui. Que geralmente eu deixo pro final. Mas hoje eu vou mostrar aqui no começo do vídeo pra vocês. E pela embalagem vocês já podem ver, né? Com a bolsa. Veio aqui, ó, no pacotinho. E também veio revestido assim nesse saquinho TNT. E... Se vocês tiverem visto aqui uma baguncinha do meu lado, ignorem, tá? Que eu só reparei agora. Dessa vez eu escolhi essa bolsa aqui nessa cor marrom. Porque eu não tinha ainda nenhuma bolsa marrom. Ela é simples, porém elegante. E tem esse fecho aqui que dá todo o charme, né? Dourado. A correntaria dela também é nesse dourado. E tem a alça aqui com o mesmo material da bolsa. Pra abrir, ela tem esse botãozinho. Você aperta e puxa. Chique, né, minha filha? Achei ela muito espaçosa. Ela tem dois compartimentos. Veio com esses plásticos aqui. Abre bastante coisa aqui. Atrás também tem um bolsinho. Que dá pra você colocar, sei lá, um chiclete. Alguma coisa que não faça tanto volume. Senão também fica estranho, né? Mas, de qualquer forma, tem um bolsinho aqui. Achei bem legal. Eu nem tinha reparado nisso. Material excelente. Como todas as bolsas que eu já escolhi até hoje de lá. Eu sempre tô pedindo uma bolsa, pelo menos, nesses recebidos. Porque era uma coisa que eu tava precisando muito. E agora, né, eu já tô com algumas bolsinhas aí. Pra montar o look, pra tirar fotos. Enfim. Nota 10 pra essa bolsa. Nota 10 pra calça também, tá? Próximo pacote. Adivinha o que é? Mais um blazer pra minha coleção de blazers. Só que eu falei pra vocês também no último vídeo. Que eu iria pedir um modelo diferente, né? Eu já tinha pedido três no mesmo modelo. Só mudava as cores. E agora, eu realmente peguei outro modelo de blazer. Eu queria muito um branco. E aí, eu encontrei esse daqui lindo. Que tem esses botões aqui dourados, ó. Eu achei um charme. Eu vi uma moça usando um blazer parecido com esse na rua. E aí, o que que eu fiz? Já fui procurar na Shein. Porque eu sou dessas. Aí, eu me apaixonei. Achei um bem parecido. O material também não deixa a desejar. Um blazer desse daqui, na Renner. Nessas lojas fast fashion, não sairia por menos de 350 reais, 400 reais. Porque vocês sabem que lá as coisas estão ficando muito caras, né? E ele é todo forrado, ó. Tem também bolsinhos aqui na frente, tá? Tem dois bolsinhos. E não são fakes. São de verdade mesmo. E eu me apaixonei nesses botões. Deixa eu chegar pertinho aqui pra vocês verem os detalhes, ó. Muito lindo. Me senti muito com esse blazer aqui. Tem um ombreira aqui também. Mas não é aquela ombreira exagerada. Ela ajuda a dar uma estrutura legal no blazer. E faz com que ele tenha um caimento muito bom. O tamanho dele é L. Porque a modelagem dele não é tão larga. É um tecido mais encorpadinho, mais quentinho assim por fora. Nota 10 também pra esse blazer. Mais uma calça aqui. Porque eu também tava precisando muito de calça. Então esse mês eu foquei nisso. E essa verde aqui já tava demorando tem um tempo. Porém, como eu nunca tinha comprado calça gris lá. Eu fiquei com medo, né? De errar no tamanho. Mas deu super certo. Parece que fizeram sob medida pra mim. Tanto pra altura como na cintura. Enfim, gente. Ficou linda. E também pra quem assistiu o vídeo lá de Lucas no Provador. Viu que eu fui na Marisa pra ver uma calça verde. Que eu me apaixonei. Mas sendo 100% sincera aqui com vocês. O material desse jeans é muito melhor do que o material lá. Porque aquele lá era o mais rígido. E esse jeans aqui tem muito mais qualidade também. A cor também tá mais bonita. Tá mais viva, né? Eu pedi no tamanho 32 lá. De acordo com as minhas medidas. Tem dois bolsinhos aqui atrás. Ela é uma calça nessa modelagem mais wide leg, tá? Que é mais larguinha assim. Que essas calças que eu tô amando usar. Falei tão mal quando começou essa moda aí da wide leg. E agora eu não vivo sem. O tom dessa calça aqui é prateadinho. E também vem escrito aqui chin. E pra usar agora no verão. Ou pra misturar cores, né? Fazer aqueles looks color block. Ficar assim, gente. Gente, incrível. Aguardem aí que logo logo eu solto fotos também pra vocês lá no Instagram. E aproveita já pra me seguir por lá também. Nesse próximo pacote eu pedi um kit de blusas. Que eu estava também precisando muito. Aqui no Brasil, né? Aquelas que compro fora. Aqui no Brasil eu não tava achando nenhuma blusinha assim. De gola alta. Com material que me agradasse muito. Aí veio essa pretinha aqui. E gente, eu sei que as coisas da Shein são de qualidade, sabe? Porque eu tenho muitas peças. Muitas roupas de lá. Só que isso aqui me surpreendeu muito mesmo. Porque eu não esperava que fosse tão gostosinha a malha. E tão confortável. Eu também fiquei com medo de ficar curta aqui no meu braço. Mas ficou o tamanho certinho. Até se você for mais alta que eu. Que tenho um 75 de altura. Vai dar certo também. Porque é muito chato, né? A gente que é alta. Ficar com as blusinhas assim curtinhas. E ó, deixa eu chegar aqui pertinho pra vocês. Eu não achei ela transparente. Ela tem uma ótima elasticidade. Pedi no tamanho L. O M também daria. Mas aí eu preferi pegar o L pra ficar mais confortável. E também não correr o risco de não servir, né? Ela é 100% viscosa, tá? Eu uso muito preto. Então tinha que ter uma preta no meu kit. Aí veio também a branca. Que eu também uso muito. E a beige, né? Que eu tô apaixonada nesse tom aqui. Beige, nude, enfim. E a malha é caneladinha aqui, como vocês podem ver. Nota 10 pra esse kit. Pedi também um conjunto. Que vocês sabem que eu adoro o conjunto. Dessa vez é um conjunto de calça e camisa. Nessa cor verde também. Que é a cor do momento, né? Tem esse elástico aqui na cintura também. Só que assim, nos comentários eu tinha visto já que as pessoas estavam falando que a forma desse conjunto aqui, da calça pelo menos, né? A camisa não tanto. Mas a calça era de uma forma pequena. E aí mesmo assim eu arrisquei e pedi o tamanho L, que equivale ao G. Porém, achei também bem estreitinha a calça. Ele é lindo demais, ó. Tem dois bolsinhos aqui na frente. O final desse conjunto aqui é 100% poliéster. Aqui atrás também tem dois bolsinhos. Tem esse cordãozinho aqui, que você pode fazer o lacinho. E o comprimento dela também ficou ótimo. Aquelas calças mais soltinhas. Boa parte de vocês aqui sabe que eu perdi, né? Eu eliminei 30 quilos. E querendo ou não, eu fiquei com pele também. Principalmente nas minhas coxas. E eu continuo tendo bastante medida na coxa. Então ficou um pouco apertado, sabe? Eu queria que tivesse ficado com um caimento menor. Quando eu começar a fazer academia e diminuir a medida aqui, aí vai dar certo. Então vai continuar aqui no meu guarda-roupa. Vou usar assim mesmo, por enquanto. E a camisa é assim, ó. A camisa de manga longa. Perfeita também. O material é bem encorpado. Os botões dessa camisa são verdinhos. E aqui no punho também tem botãozinho, tá? Pra fechar. Mais uma calça aqui. Que eu já namorava também tinha um tempo. Porém eu ficava com um pouco de receio de comprar e não me servir. Mas que bom que dessa vez eu pedi. Porque, gente, que material perfeito. E como ela vestiu bem também. É a mesma coisa da verde. Parece que foi feita sob medida pra mim. Tanto na cintura como no comprimento. Então eu olhei muito lá os comentários. Uma calça jeans preta. Nessa lavagem aqui. Um pouquinho mais envelhecida, sabe? Dois bolsinhos aqui atrás. Tem esses dois bolsinhos aqui na frente também. Botão também é prateado. E é nessa modelagem, ó. Wide leg. Pedi ela no tamanho L. Veste entre 40 e 42. Nota 10 também pra essa calça. Eu vou usar muito mesmo. Tem também, gente. Um casaco que eu pedi pra minha mãe. Porém, ela saiu com ele pra trabalhar. Pra vocês verem que ela já gostou, né? Já botou pra jogo também. E aí, como eu não estou com ele aqui em mãos. Eu vou mostrar pra vocês aí. Vai estar passando aqui. Eu provando. E o material também muito bom. Ele não tem forro. Mas ele é bem quentinho. Eu pedi no tamanho XL pra ela. Eu já tenho um casaco nesse estilo, assim. Mais pelúcia. E é muito quentinho mesmo. E fora essas coisas que eu mostrei aqui pra vocês. Falta ainda um pacote. Que tem dois tênis do Anderson. Mas, né? Não chegou a tempo de mostrar pra vocês. Só que aí eu vou mostrando aí nos próximos vídeos. Ou vlogs. Se você gostou desse vídeo. Não esquece, tá? Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu. Usem muito o nosso cupom de desconto. Que vai estar passando aqui de novo. Pelo vídeo. E me sigam lá no Instagram. Um beijo. Obrigada por assistir até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.